I play soccer, they drive a car, she eats a piece of pie. Sabe o que todas essas frases tem em comum? Elas estão no presente simples e é sobre ele que a gente vai falar hoje. I have so much to learn from you. Hey guys! Aqui é a Bi. E aqui é a Gi. E nós somos as Gêmeas do Inglês. Teachers especialistas em descomplicar o inglês pra você falar de uma vez por todas. E nessa quarta-feira, descomplicando a gramática, a gente vai conversar sobre o presente simples. Um tempo verbal que pode parecer simples, mas que muita gente confunde. E que quando você não sabe usar, você perde muito da comunicação no inglês. Pra começar, a gente vai separar todos os verbos do inglês em duas grandes sacolas. De modo bem geral e abrangente pra facilitar a sua vida e facilitar a explicação desse conteúdo do jeito mais descomplicado possível. Então primeiro a gente vai ter a sacola do verbo to be. Que é aquele famoso verbo que todo mundo que já estudou inglês aprendeu logo na primeira aula. E a sacolona de todos os outros verbos. Só vou fazer uma observação que ainda existe uma terceira sacola, que é a sacola dos verbos modais. Mas que a gente não vai falar nesse vídeo, porque é assunto mais pra frente. Por que a gente tá falando sobre isso? Porque o jeito que você vai montar perguntas afirmativas e negativas no presente simples com a sacolona dos outros verbos é diferente do jeito que você vai montar também afirmativas, perguntas e negativas com a sacolinha do verbo bi. Então vamos começar com o mais simples, que é o verbo bi. Pra você montar uma afirmativa, você simplesmente tem que ter a estrutura de uma afirmativa, né? Um sujeito, o verbo, então todo o resto da sua frase. Por exemplo, I am Bianca. Eu sou a Bianca. A gente sabe que o verbo bi pode ser ser ou estar, mas eu não vou falar que eu estou a Bianca, né? O contexto permite que você entenda que eu tô falando que eu sou. I am Bianca. Eu sou a Bianca. Ou, they are nice. They are nice. Eles são legais. Perceba só, é bem simples. Eu coloquei o sujeito, que pode ser um pronome. I, you, he, she, it, we, they. Ou então pode ser um nome também, né? Bianca, Giovana. Enfim, coloquei o verbo bi e coloquei o restinho da frase que eu quis montar. E daí na hora de fazer perguntas, é super simples. Você vai inverter essa ordem. E ao invés de ter o pronome e depois o verbo to be, você faz o whoo e joga o verbo to be pra frente. Então, por exemplo, pra transformar a afirmativa, they are nice. Eles são legais. Eles são gente boa. Em uma pergunta, eu falaria are they nice? Are they nice? Eu só fiz o whoo e formei a pergunta. E agora, pra transformar em negativa, é só colocar o not depois do verbo be. Então, ao invés de eu falar they are nice, eu falo they are not nice. Ou então eu posso fazer o famoso splash e transformar esse are not em aren't. Ou então o is not em isn't. E pronto, você sabe fazer afirmativas, perguntas e também falar sobre negativas no presente simples com a primeira sacolinha do verbo be. Pra garantir que você entendeu mesmo, a gente vai fazer agora um papo um rapidão com afirmativas, negativas e perguntas usando o verbo to be. Pra você realmente ver que entendeu tudo, hein? Afirmativa. She is smart. Ela é inteligente. Pergunta. Is she smart? Ela é inteligente? Negativa. She is not... ou então she isn't smart. Afirmativa. They are cool. Eles são legais. Pergunta. Are they cool? Eles são legais? Negativa. They aren't cool. Eles não são legais. E aí, pegou? Muito bem, você já aprendeu como que o verbo to be se comporta no presente simples na hora de formar afirmativas, perguntas e negativas. E agora vamos entender como a sacoluna de todos os outros verbos se comporta. Pra começar, na hora de fazer afirmativas é simples. A gente mantém aquela estrutura de sujeito, o verbo e depois o resto da frase. Só tem uma observação que você tem que se atentar. Que quando você estiver usando os pronomes he, she e it, você precisa colocar um s no final do verbo. Lembra que esses pronomezinhos amam um s, eles têm necessidade, então você precisa colocar. Vamos começar então com a afirmativa. They live em Santos. Eles moram em Santos. Perceba que a afirmativa tá bem facinha. They, que são eles. Live, que é o verbo morar. Em Santos, que é a cidade onde eles moram. Eles moram em Santos. Acabou. Agora, se a gente usasse o pronome she, por exemplo, as frases ficariam como, Bi? She lives em Santos. Por quê? Porque he, she e it gostam de s no final do verbo no presente simples. Olha mais um exemplo. I play the piano. Eu toco piano. I play the piano. Se eu quiser dizer que ele toca piano. He plays the piano. He plays the piano. De novo, o s vai no final do verbo play, porque eu tô falando de he, ele. Então, fazer afirmativas com todos os outros verbos é simples quando a gente tá falando de presente simples. E se eu quero fazer negativas e perguntas, Bi? Bom, pra fazer perguntas, a gente vai fazer um pouquinho diferente do que a gente fazia com o verbo Bi. Lembra que a gente fazia o Wu? Mas é tão simples quanto. A gente simplesmente vai ter que acrescentar Tu ou Das no começo dessa afirmativa pra transformar ela em pergunta. Você vai acrescentar o Das quando você estiver falando de he, she ou it. Ou então, se você estiver falando o nome de coisas que representem esses pronomes. Por exemplo, se eu tô falando da Giovana, eu tô falando de she. Se eu tô falando de uma geladeira, eu tô falando de it. Então, he, she, it a gente vai usar Das. E quando a gente estiver falando de I, you, we e they, a gente vai usar Do. Por exemplo, na afirmativa They live in Santos, eu tô falando de They. Então, eu vou ter que usar o Do. Do, they live in Santos. Prontinho, eu transformei numa pergunta. Por isso que eu disse que é diferente do verbo Bi, mas é tão simples quanto. E na hora de formar negativas, a gente também vai precisar da ajudinha dos auxiliares Do e Das. E vai seguir a mesma lógica. A gente usa o Do pra I, you, we, they e o Das pra he, she, it. Acontece que se é negativa, a gente precisa negativar o auxiliar. Então, a frase I play the piano, na interrogativa ficaria Do I play the piano? E na negativa ficaria I do not play the piano. Perceba que a gente tá negando esse auxiliar. Em vez de deixar só o Do, eu tenho que colocar o Do not. Ou então o Don't. Pra ficar bem claro, a gente vai fazer aquele mesmo exemplo rapidão com várias frases pra você ir absorvendo a afirmativa. They live em São Paulo. Eles moram em São Paulo. Pergunta Do they live em São Paulo? Eles moram em São Paulo. Negativa They do not. Ou então They don't live em São Paulo. Eles não moram em São Paulo. Afirmativa She plays the piano. Pergunta Does she play the piano? Ela toca piano. E perceba só que quando a gente usa o Does pra fazer a pergunta com he, she, it, a gente já tem o S no final desse auxiliar. Então a gente não precisa colocar S no final do verbo de ação. Lembra que em Rigite eles gostam de S, mas não de overdose de S. Se o S já tá no auxiliar, ele não precisa estar no verbo de ação. Negativa She does not. Ou então She doesn't play the piano. Ela não toca piano. E de novo aqui a gente percebe que tem o Doesn't. Ou seja, no meu auxiliar eu já tenho um S ali embutido. Então eu não preciso colocar um S no meu verbo de ação. Afirmativa We work together. Nós trabalhamos juntos. Pergunta Do we work together? Nós trabalhamos juntos? Negativa We do not work together. Nós não trabalhamos juntos. Então perceba que a grande diferença que tem aí é que o verbo be ele não precisa de auxiliar. Você simplesmente joga ele pra frente pra fazer uma pergunta ou coloca o not depois dele pra fazer uma negativa. Os outros verbos eles precisam de auxiliar. Você coloca esse auxiliar na frente de toda a frase pra formar uma pergunta. Ou então coloca o auxiliar seguido do not pra formar a negativa. Viu só como é simples? Se você ficou com dúvida, assiste o vídeo de novo. Reveja os exemplos e aproveita e já aplica, já treina. Comenta aqui embaixo algumas frases na afirmativa, na interrogativa e na negativa. Com o verbo to be e também com qualquer outro verbo. Bom, já envia também esse vídeo pra aquele seu amigo que sempre se confunde. Não sabe quando usa do, does ou quando não usa. Agora você já sabe desse esquema das duas sacolinhas de verbos. E ele vai adorar aprender. E se você quer aprender sobre outros tempos verbais, a gente tem uma sessão aqui no canal só sobre isso. Toda quarta-feira tem um vídeo novo descomplicando a gramática com as gêmeas. Inclusive, se você quer aprender a diferença entre Go Into e Will, clica no card que tá aparecendo em algum dos lados. E já assiste esse vídeo também. E a gente se vê na próxima, né? Pois é, see you, bye bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!